20 de março, data do aniversário de Felislândia. São 73 anos de emancipação política da cidade de Curvelo. Isso mesmo, Felislândia pertencia a Curvelo. O nome do município é uma homenagem ao padre Félix Ferreira da Rocha. Devoto de Nossa Senhora da Piedade, ele doou meia légua de terras de sua sesmaria da beira do Bagre e do Rio do Peixe para a construção de uma capela para a padroeira. No domingo, dia 20, haverá missa no Santuário de Nossa Senhora da Piedade às 19h para comemorar a data. O prefeito Nuno Carvalho convida a população. No próximo dia 20 de março, Felislândia completa 73 anos de emancipação política. Temos muito o que comemorar. Apesar de estarmos atravessando uma pandemia e a gente não poder fazer nenhum evento, mas a gente comemora que nós temos hoje uma cidade cada dia mais bonita. Uma cidade hoje boa para se viver e boa para se conviver. Estamos preparados para receber você, turista, para conhecer a nossa cidade. Uma cidade com inúmeras belezas naturais. Venha conhecer Felislândia. Venha comemorar conosco 73 anos de história de uma feliz cidade. Um grande abraço.